DIGAM LÁ QUE JÁ NÃO TINHAM SABATES Há muitos de vocês que neste momento já devem estar a dizer mas aquele gajo é um chato do caraças que está sempre, sempre, sempre a mandar ali coisas a chatear por vídeos tem tempo para pensar, processem-me ou então melhor, deem-me mais trabalho que se calhar aí tem tempo para pensar menos mas agora a sério, este vídeo de improviso eu digo de improviso porque não estava a contar fazê-lo vai para além da minha calendarização semanal de vídeos veio porque eu ontem estava a ver uma troca de mensagens entre pessoas que eu conheço que estão no feed no meu, perdão, cá está, no meu facebook e elas estavam a trocar mensagens devido a diferentes perspetivas ou estarem ali a verem perspetivas e o que é que seria mais adequado, o que é que não seria e às tantas eu acho que a conversa já estava de novo a patinar para a ideia de uma coisa ser melhor do que a outra verdadeiramente uns serem melhores ou maiores do que outros e esta ideia é uma ideia que já vem desde há muito tempo e que sinceramente no século 21 estando em 2020 em que a ciência psicológica já evoluiu o campo da psicoterapia também já teve alguma evolução continua para mim a fazer alguma estranheza como é que nós ainda estamos no debate do que o meu é melhor do que o teu isto é mais valioso do que isto isto é mais eficaz isto é mais científico isto é mais experimental isto é mais clínico quando me parece que quanto mais nós continuamos neste debate mais nós acabamos por nos afastar daquilo que é diria eu o verdadeiro objetivo da psicologia enquanto ciência e da psicoterapia enquanto área avançada da psicologia e também da psiquiatria que é o objetivo de estudarmos compreendermos e sobretudo ajudarmos o ser humano a ter uma melhor saúde mental uma melhor saúde psicológica e até física neste sentido nós devemos utilizar tudo aquilo que está às nossas mãos e isto é um tema que já vem desde há muito tempo eu aliás gostava de mostrar aqui esta bela obra isto é um livro chamado Therapy Wars e eu gosto adoro este título que foi escrito entre outros por John Norcross um psicólogo psicoterapeuta e investigador americano muito conhecido especialmente na área da integração e este tema este título fica sempre na minha cabeça que é a verdade Therapy Wars parece que nós andamos aqui parece que não isto é verdade nós andamos aqui em guerra uns com os outros quando a psicanálise era o único modelo psicoterapêutico que existia a contenta que havia dentro da própria psicanálise tinha a ver com autores às tantas vários começaram a discordar das ideias de Freud outros começaram continuaram a apoiar as ideias de Freud e iniciou-se ali uma guerra interna entre entre freudianos entre kleinianos entre jungianos entre avularianos entre vinicotianos entre cooutianos entre sei lá abramianos 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 de Carl Abram enfim a dada altura toda a gente discutia umas com as outras e toda a gente discutia sobre aquilo que era a melhor perspectiva sobre aquilo que era a maior perspectiva sobre aquilo que era a maior perspectiva sobre aquilo que era a ideia em que fundamentalmente se conseguia compreender e intervir com a pessoa só que há tantas eu olho para os livros eu olho para a história e começo a pensar se aquilo não era mais uma guerra de egos e quando eu falo guerra de egos estou a falar entre os próprios autores se aquilo não era mais uma guerra de egos do que propriamente estarem a pensar a pensar no alívio do sofrimento da outra pessoa há tantas parecia que Freud tinha alguma coisa a provar não só a si próprio mas também aos seus seguidores assim como todos os autores têm alguma coisa a provar agora agora a partir do momento em que a ciência evolui e que nós temos possibilidade de escolha é um facto que nem todos vamos estar no mesmo plano teórico há há algumas pessoas que estão cujas características se adequam mais a um tipo de pensamento do que outro e não há problema nenhum nisso quer dizer somos todos livres podemos escolher mal de nós se toda se toda a intervenção e se toda a área da psicoterapia fosse única exclusivamente psicanálise eram só psicanalistas a andar de um lado para o outro se calhar para para os bastiões não havia problema ficariam contentes significa que ganharam a guerra mas a verdade é que deixava-se de haver se calhar algum pensamento crítico e quando eu digo pensamento crítico é ver as coisas de uma forma diferente daí que o pensamento integrativo tenha começado a existir para tentar contemplar e de alguma forma dar a volta a essas questões a essas pequenas falhas ou coisas que estavam em falta em determinados pensamentos ou em determinados modelos não há mal nenhum nisso se isso representar uma evolução no pensamento e na ciência e sobretudo evolução na intervenção para ajudar os outros todos tudo de acordo no entanto estamos no século 21 estamos numa num pico de evolução da ciência se calhar até ainda nem sequer atingimos esse pico e continuamos aqui a disputar ainda o meu é maior do que o teu o meu é melhor do que o teu e enquanto e enquanto nós perdemos tempo a discutir essas ideias estamos a afastar-nos progressivamente mais do objetivo que é intervir com a saúde intervir com o objeto de estudo que é o ser humano há espaço para toda a gente e há espaço para diversos tipos de pensamento diferentes tipos de pensamento quer sejam eles dentro da mesma linha teórica quer sejam de linhas diferentes é assim que se trata a evolução pensar de uma forma diferente começar a criticar começar a tentar perceber o que é que se pode fazer melhor o que é que pode se inserir aqui o que é que se pode fazer de uma maneira diferente e é assim que a ciência tem evoluído é assim que a própria prática tem evoluído para mim faz-me muita confusão como é que nós ainda continuamos neste debate ainda por mais quando Portugal felizmente nesta altura em termos daquilo que é psicologia e em termos daquilo que é formação em psicoterapia possui diferentes núcleos de escolha diferentes abordagens uma pessoa já não tem que tirar um curso todo numa mesma orientação pode tirar de orientações diferentes pode escolher a sua própria orientação e mesmo dentro da orientação pode escolher o seu próprio caminho agora também existe outro problema que é ter a liberdade dentro dessas instituições e junto dos colegas para poder traçar esse caminho próprio e sobretudo estar a afirmá-lo poder afirmá-lo de uma forma genuína como se anteceu sem que seja visto como alguém a ser colocado de lado ou como um completo alienígena ainda ainda é expectável que as pessoas adotem lados posições isso é estúpido é se não estás connosco estás contra nós se não és dos nossos e se és dos deles já não tens aquele lugar é como se não houvesse espaço para podermos agarrar nas ideias e naquilo que é de melhor de ambas as partes ou de tudo e começar a juntar e começar também a criar o nosso próprio estar dentro da psicologia dentro da psicoterapia ao qual nos é permitido fazer desde que nós chegamos aquilo que é ético aquilo que é deontológico ninguém me proíbe de integrar desde que a integração seja baseada naquilo que são os princípios deontológicos da minha prática por outro lado cada vez que eu faço esse movimento eu sinto que ainda existe a posição de ou estás connosco ou estás contra nós estes são os melhores quando no fundo o melhor é aquilo que servir para ajudar a outra pessoa não apenas para nos alimentar o ego eu senti grandes dificuldades ao longo da minha formação porque eu em termos pessoais as minhas características as minhas características assentam muito melhor numa organização numa perspectiva cognitiva ou comportamental ou pelo menos numa organização estruturada semelhante à perspectiva cognitiva ou comportamental e eu senti dificuldades porque eu tirei o meu curso essencialmente numa instituição e em instituições cuja linha é dinâmica e eu senti a dificuldade porque estava a fazer um esforço para alcançar resultados e alcançar notas em algo que eu estava a ser forçado a e por isso eu não sentia a riqueza o gosto daquilo que eu poderia retirar da melhor forma daquilo que eu estava a aprender em termos de orientação dinâmica naquele momento a partir da altura em que o meu curso termina e que eu começo a traçar o meu percurso profissional a minha escolha o meu caminho o meu estar em terapia começo a ter a liberdade para fazer uma coisa que é integrar diferentes áreas que eu gosto e também dentro da mesma área integrar diferentes pensamentos e aí eu sinto que consigo ler as coisas ou consigo adquirir as coisas não estando a ser forçado estou a fazer aquilo que eu gosto estou a permitir-me construir não vou dizer o meu próprio modelo mas pelo menos a minha conceptualização de como é que eu devo ser enquanto psicoterapeuta e eu também senti isso ou melhor senti que me foi permitido um pouco fazer isso na APTCCI na altura quando eu entrei ainda a APTCC a parte integrativa embora existisse ainda não estava afirmada ali no nomeada identificada como se fosse a identidade da associação mas mesmo quando ela começou a ser começou a estar presente essa parte identitária aquilo que eu sinto é que de alguma forma é difícil para as pessoas ainda pensarem integrar devido a esta cultura de estamos ou ou estás connosco ou dizes que ou validas a nossa perspectiva ou então é difícil estares neste ambiente eu não senti tanto isso como sentia quando estava a tirar o curso mas a verdade é que não deixei de ter essa perceção e apesar das pessoas falarem muito integração também eu começo a constatar que a integração também é feita nos moldes típicos ou seja integrar tudo aquilo que é só o tradicional ou seja podes integrar mas brincas com os paradigmas brincas ou seja com os paradigmas clássicos da psicologia da psicoterapia integrar outras abordagens e técnicas ui isso aí já hum hum mas se nós não fizermos isso será que nós estamos a fazer a verdadeira integração ou será que nós estamos a limitar-nos e a não explorar todas as possibilidades que nós podemos explorar eu sinto isso e também sinto isso no campo da hipnose eu comecei a minha aprendizagem a minha formação de uma forma cognitiva ou comportamental socio-cognitiva tradicional semi-tradicional como queiram com conceitos aos quais para mim fazem muito sentido quer em termos experimentais quer em termos depois tradução para contextos clínicos alguns gosto muito e fazem muito sentido outros tenho tendência a não concordar tanto e depois eu tive um período de grande formação nas abordagens ericksonianas a hipnose e psicoterapia o que em termos clínicos também me fez muito sentido muita coisa que eu retirei tanto de algumas das partes de filosofia como dos movimentos terapêuticos ericksonianos em termos clínicos eu senti que me enriqueceram também tremendamente e que eram adaptados às minhas próprias características à minha própria personalidade isso não quer dizer que eu deixe de ver as críticas e deixe de ver o lado que pode ser mais questionável da abordagem ericksoniana porque lá está a parte experimental cognitivo comportamental faz muito sentido agora porque não agarrar no melhor perspectiva x e no melhor perspectiva y e utilizá-la ou utilizar essas partes para intervir com a pessoa e se for o caso para realizar investigação realizar avanço científico porque não a pessoa não tem que ser de lado de um lado da equipa a minha equipa é psicologia a minha equipa é psicoterapia isso é aquilo que são as minhas equipas são aquilo que eu defendo de resto noutras partes não tem ter lados não me faz sentido assim como também me faz muita confusão continuarmos com esta guerra ou com esta visão de lá está o meu é melhor que o teu de onde é que isso nos leva? leva-nos ao avanço científico sério? se calhar leva-nos a alguma tanta redução mas leva-nos a a conseguir ajudar mais pessoas sério? ajuda-se as pessoas que se calhar são mais que são mais propícias a estarem mais confortáveis nessa linha de modelo mas e as outras? as outras que não estão tão confortáveis com a forma de pensar com a conceptualização de um modelo específico? vamos abandonar essas pessoas? ou simplesmente vamos continuar a dizer que o problema é do paciente e não nosso? porque isso é um tanto ao quanto reduntor não é? quando nós encalhamos quando nós estamos numa situação em que estamos treinados aprendemos a fazer uma determinada algo de uma determinada forma daquela maneira e que quando não faz muito sentido para o paciente o que é que inicialmente nós dizemos? é o paciente a culpa é do paciente nós sabemos que aquilo que nós estamos a fazer resulta nós sabemos que aquilo que nós estamos a fazer é científico portanto é o paciente nós nunca nos pomamos em causa em relação a mim a única coisa que eu posso dizer é isto eu jogo em duas equipas psicologia psicoterapia e portanto para mim escolher lados são estes no dia cada vez que me perguntarem quais é que são as minhas inspirações citações etc. vocês vão encontrar pessoas das mais diferentes áreas e sobretudo das mais diferentes linhas de pensamento e para mim essas pessoas vão continuar sempre a ser as melhores e portanto eu não preciso descobrir lados para mim é tão simples dizer que o meu caro amigo António Capafones é tão bom é tão importante na sua própria na sua própria na sua própria estar nas suas ideias como Jeffrey Zeig enquanto terapeuta enquanto pessoa das abordagens ericsonienas à hipnose e psicoterapia eu estive com eu conheço ambos eu já estive com ambos já aprendi com ambos e posso dizer na sua perspectiva na sua forma na sua forma de estar na sua forma de fazer as coisas não há melhores são ambos referências são ambos estares e eu acho que é a posição mais saudável que nós podemos adotar no mundo no mundo da psicologia e da psicoterapia porque e para encerrar este vídeo reforço o nosso objetivo é explicar compreender e a atuar no comportamento humano daquilo que é toda a instância psicológica porque o nosso objeto de estudo é o ser humano e o nosso e a nossa função é poder compreendê-lo para ajudar a potenciar a sua saúde o seu bem-estar psicológico e físico esse é o nosso principal objetivo não é estar aqui a medir também de ok fiquem bem obrigado subscrevam partilhem até à próxima